Paulo Borrachinha é um rapaz esperto, desde muito cedo, antes mesmo de ser contratado pelo UFC, quando fez parte do reality show The Ultimate Fighter, aprendeu a jogar o jogo das emoções, da provocação, de perturbar os outros sem se sentir incomodados. E esse controle emocional, eu não sei se é nativo dele ou se ele aprendeu ao longo dos anos. E fazer com que as pessoas sintam algo por você, seja ódio ou amor, e não te ignorem, não o considerem irrelevante, fiquem alheias a você, é sim uma habilidade, chama-se carisma. Acreditem ser o trash talker, interpretar o papel do vilão, eventualmente abraçar temas polêmicos, dizer frases que soem ofensivas para muita gente, não é tão simples, porque naturalmente você vai lidar com uma rejeição também muito alta, e a maioria das pessoas preferem evitar essa fadiga. Todo mundo quer ser amado, venerado, querido pelo povo, unanimidade, jogado para o alto quando for para a rua. E é exatamente por isso que essa posição de antagonista paga também, porque tem poucas pessoas dispostas a fazer esse papel em primeiro lugar, e em segundo lugar, menos pessoas ainda fazem com habilidade, entretenimento, carisma. Mas o fato de Borrachinha ser um provocador nato também não o impedem de fazer análises sóbrias, que façam sentido. E é muito claro se você analisar com atenção friamente o que é provocação e o que é leitura de um atleta profissional que está ligado atentamente na situação da sua categoria. Por exemplo, dizer que teme matar Israel Adesanya dentro do octógono porque ele é magro e fraco demais para resistir à sua potência e que vai quebrá-lo ao meio é uma provocação. Agora, a leitura dele para o casamento Israel Adesanya versus Yoel Romero, que não está confirmado oficialmente, mas tudo indica que vai mesmo rolar no UFC 248, é uma análise. Aliás, uma boa análise, abre aspas, para essa entrevista dada ao Combate.com. Eu acho que o Romero tem uma pujança, uma resistência diferenciada. É muito forte. Acho que vai derrubar o Adesanya, fazer o wrestling forçar o jiu-jitsu, que ele, a Adesanya, não é bom. O wrestling também não é bom. Ele é muito magro, esguio e pode ser quedado por ser muito grande. Não é oriundo do wrestling, é fino. É fácil fazer mão com mão atrás da perna dele. Não é um cara pesado. Deve lutar com 90, 92 quilos no máximo. Não vai conseguir ganhar muito peso para lutar. Um peso médio mesmo chega com quase 100 quilos na luta. Muito forte. Ele nunca lutou com alguém como o Romero, eu, que chega forte pra caramba. Se acontecer a luta com o Romero, ele vai sofrer um bocado, o que nunca sofreu antes. O Borrachinha, portanto, tocou num ponto nefrálgico dessa luta. Diferença de força e peso a favor do wrestler superior. Israel Adesanya é muito ágil, se movimenta muito bem, é arisco. E assim como num jogo de futebol, o sistema defensivo começa nos atacantes, que tem que fechar espaço, marcar lateral e zagueiro. No MMA, a mesma coisa. O sistema de defesa de quedas não é só saber aonde botar a mão. É também, via movimentação, evitar que o adversário encurte a distância. Derrick Bronson, por exemplo, é um bom wrestler, mas não achou Israel Adesanya no octógono. Agora, Derrick Bronson não é vice-campeão olímpico e campeão mundial. Yoto Machida, outro cara que sempre foi conhecido por ser o terror dos wrestlers, por ter um sistema de evasão maravilhoso e não deixar ninguém chegar perto dele, foi arremessado pelo Yoel Romero e brutalmente nocauteado no ground and pound. E o que o Borrachinha falou é verdade. O Adesanya ainda não pegou um peso médio massivo e o Romero é um tanque de guerra. Os dois últimos adversários dele, né? Robert Wittaker e Kelvin Gastelum, são ex-meio-médios, né? São oriundos da categoria de baixo. O adversário mais imponente do ponto de vista físico que o Adesanya pegou nessa categoria no Ultimate foi o italiano Martin Vettori e foi a luta mais difícil do Adesanya. Ele venceu por decisão dividida. Pode ser que o Adesanya na ponta do pé, gingando como um bailarino, jogue dois, três jabs, um chute, bate, sai com perfeição e o Romero não consiga chegar muito bem nele? Pode. Mais um, Romero marcha pra frente o tempo inteiro, um lutador extremamente agressivo. dois, nunca foi nocauteado no UFC. Então realmente resiste a castigo. O Adesanya pode jogar muita coisa em cima nele e ele continuar marchando pra frente. E três, nas três derrotas dele no Ultimate, ele aterrissou um total de oito quedas. Ou seja, ele vai chegar no Adesanya e eles vão trocar força. E o próprio Adesanya já disse isso publicamente, que o seu peso em off não chega a 93 quilos. Ele anda com 91, 92. Ele mesmo, portanto, brecou todo aquele papo de luta com o John Jones na divisão de cima. E a gente tem que lembrar que o Romero tem uma dificuldade incrível pra bater os 84 quilos e já falhou duas vezes. A luta contra o Luke McColde valia o cinturão interino e ele nocauteou. Ele só não vestiu um cinturão no UFC, mesmo que interino, como Carlos Conte, Dustin Poirier, Rodrigo Minotauro, entre outros, por causa do peso. Então, de fato, por mais que o Adesanya seja mais alto e tenha envergadura mais vantajosa também, no dia da peleja, o cubano estará pesando mais de 10 quilos do que o rival. E uma coisa interessante que as pessoas não se dão muito conta é que a diferença de peso é muito mais preponderante na luta agarrada do que na trocação. É do boxe que vem a frase velocidade mata, em que atletas das categorias de cima, historicamente optam por ficar mais leves, esguios, ágeis, apostando na mobilidade do que botar peso, 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 pra de repente ter uma pegada melhor, um punch maior e ficarem lentos e estáticos. Tanto que se você pegar alguns dos maiores nomes da história da nobre arte no peso pesado, o Rocky Marciano tinha 1,78m, Joe Frazier tinha 1,80m, Mike Tyson sempre foi considerado um peso pesado pequeno, o Evander Holyfield era meio pesado, Muhammad Ali tinha como sua maior característica a velocidade, era a borboleta que flutuava por ser leve. Agora, quando o assunto é isometria, luta agarrada, quando a gente está falando de níveis técnicos mais ou menos parecidos, 5, 10, 15 quilos fazem muita diferença. Então o meu ponto é que se o Romero chegar na isometria contra o Adesanya, o nigeriano vai decolar e se ele cair por baixo, não sei se ele levanta. No chão, o Adesanya é, como eu disse do Rodolfo Vieira ontem, que em pé é um iniciante, o Adesanya no chão é um iniciante. E ter um monstro de ser humano como o Yo-Yo Romero por cima de você, socando, como a gente viu na luta com o Lioto, na luta com o Derek Bronson, na luta com o Rony Marques, até no primeiro round da luta com o Jacaré, não é boa ideia. Qualquer golpe singular pode definir tudo. E é exatamente por isso que eu acho essa luta tão equilibrada, tão complicada e um risco muito alto assumido pelo Israel Adesanya sem necessidade. Ele poderia ficar parado esperando o Borrachinha. Por isso que eu disse no vídeo anterior, palmas pro Israel Adesanya, que tá com um problemão nas mãos. Eu sempre digo que no topo da montanha, no mais alto nível de cada categoria, é tudo uma questão de encaixe de jogo, casamento, estilos fazem luta. Se a gente pegar esses três tops, né, Borrachinha, Adesanya e Romero, aplicando aquela matemática do MMA, não funcionaria, porque tem jogo de um que não casa com jogo de outro. Pelos motivos que eu acabei de citar pro Borrachinha, por exemplo, que no MMA é um strike e vai pra trocar mãos, eu acho o Adesanya uma luta pior do que o Romero. Já pro Romero, o Borrachinha, que também tem mais de 100 quilos no dia da luta, é faixa preta de Jiu-Jitsu e pega muito pesado, acha uma luta pior do que o Adesanya. Leve, esguio e com o seu ponto fraco sendo a luta agarrada. Então, consequentemente, pro Adesanya, a luta pior desses dois seria o Yo-Yo Romero. A gente pode ter aquele trenzinho que um ganha do um, outro ganha do outro, outro ganha do outro e assim sucessivamente. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse verdadeiro triângulo amoroso? Quem vai terminar no topo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem à noite eu falei sobre Rodolfo Vieira, que já tem conhecimento da sua segunda missão, a segunda luta dele no Ultimate. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. E nesse sábado estreia o Fala Inscrito. Recebi mais de uma centena de vídeos. Vou escolher um pra responder nesse sábado. Então, conto com a audiência de vocês como sempre. Um grande abraço e até lá.